A cidade dos azulejos também é conhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. São Luís recebeu esse título em 1997 pela Unesco, pelo Conjunto Arquitetônico Colonial Português, adaptado ao clima maranhense. Falar desses patrimônios históricos de São Luís e não citar o centro histórico é praticamente impossível. São cerca de 3 mil imóveis tombados pelo patrimônio histórico estadual e cerca de 1.400 pelo IFAM. São casarões que resistem à ação do tempo e que marcam a história maranhense. Nos últimos anos, muitos patrimônios foram recuperados e revitalizados pelo IFAM. O maior investimento dos últimos 30 anos que o governo federal, através do IFAM, tem feito no centro histórico de São Luís, às vezes com recursos próprios, às vezes com parcerias, exemplo da Prefeitura, do Governo do Estado, da Universidade Federal, empresas como a Vale, entre outros parceiros que o IFAM tem. As belezas do patrimônio histórico maranhense também são vistas em muitos pontos da capital, seja na fonte do Ribeirão ou em locais de força e resistência, como o Forte Santo Antônio da Barra. Locais que contam a nossa história, mas precisam ser preservados por quem tem a chance de apreciar cada trecho. Com certeza, lembrando também que o Estado do Maranhão, em especial a cidade de São Luís, tem patrimônios reconhecidos pela Unesco, é exemplo do Centro Histórico da cidade de São Luís, que é um patrimônio cultural mundial, reconhecido pela Unesco. É exemplo também do Complexo Cultural do Bumba Melboi do Maranhão, que é patrimônio cultural da humanidade. Temos o Tambor de Crioula, que é reconhecido pelo IFAM como patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, são várias manifestações culturais, patrimônio cultural riquíssimo que nosso Estado e nossa cidade têm. Então, nada mais justo do que a população também fazer a sua parte, nos ajudar na preservação, na proteção e na promoção desse patrimônio cultural.